O Aito, beijinho, meteu aqui ó, cada facada 5.000 bits Alô, 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 alô Toma HS e meio, tomo varado HS Para de me dar HS, corpo Não deixa, não deixa Foi o que tomou HS no meio, foi o que tomou HS no meio Ele foi o que tomou HS no meio Aqui tomou HS, que meio O Aito falou totalmente ao contrário Não tomou HS e não tá meio I won't try Nada de responder, fazer o que Não, tem dois aqui, dois aqui Mais um, mais um aqui, dois, dois, dois Mais um, mais um, voltando aí pra B Foi, que é pu, que é pu, que é pu Que é pau, que é pau, 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 pau Olha o Leopold, olha o Leopold Olha o Leopold, olha o Leopold Olha o Leopold, olha o Leopold Vem aí, X down Tá cego, tá cego, rap Tira cara, tira cara, vou passar a barca Tira cara, por favor, tira cara, por favor Tão os dois, vem lá, vem lá Comeu, comeu Vai no pipoca não, no pipoca não, não pipoca não Banca no Escoca, banca no Escoca Se paguei uma Paguei outra Eu vou pegar a perfeita, eu vou pegar a perfeita. Posso pegar a perfeita. Eu vou pegar a perfeita, vai, vai, vai. Não, no primeiro eu pulo. Tá cego, tá cego. Era isso? Que bosta. Tem dois aqui, mano. Dois ar. Vai pra direita, daí. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ah, velho, eu tava mirado, velho. Se mata aí, velho. Se mata aí. Esse é o tal do Mula. Não é possível, não é possível que o meio tá jogando. Tá, tá, tá. Eu tô RB também. Não sei se tá jogando. Ei, Bude aí, me ajuda. Ajuda. Ai, 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 ai. Mokei, xixi. Mokei, xixi. Moguei, xixi. Moguei, xixi. Moguei, xixi. Tava seco. Ah, não tava, cara. Os dois que eu agotei dele, ele tava seco. Pézinho, madeira. Tem mais aqui, galera. Tem, xixi. Legal. Legal. O lanço tem mais aqui, galera. Legal. Tem o nao, tem o nao, tem o nao, tem o nao. Legal. Mais um, mais um. Nossa. Aí. Aí. Tranquilo, tranquilo. Devolveu, devolveu. Pronto. Legal. Tá meio, meio. Não, tá. Tá com os deus, mano. Tomou facada. Puta que pariu. Ai. Porra, Ito. Peguei o jeito, mano. Cara, se tivesse, xixi, se tivesse meadeira duas, mano. Calma, calma. Espera. Não, não manda ainda. Espera. Não manda ainda. Não manda ainda. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais. Confia. Puta que pariu. Vai ter mais. Filho da puta. Aqui, ó. Vou acabar com o pé deles. Faz alguém no pé, não. Tem sim. Queimou, menos 90. Oito hit. Tem ninguém, eu vi ninguém, sabe. Não pode atender daesmorte. Nossa, o xixi tava morrendo três. Um, dois. tem aqui tem rampa tem B tem B tem B tem B tem B tem B e o A o A recu a WP nossa o gabi é muito bem ae ele tava ali embaixo subiu 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 detalhe eu tô matando mais que moment chisteira jogando full na faca mano não é possível não mano não é isso não é isso tá lá embaixo rampa subiu no corredor vai ir o corredor subiu no corredor e tem um meio Léo God que tá meio Lurkiana vou cortar o corredor ele tá agassado fedes fedes ele tá agassado no corredor ele tá agassado fala chiclete aí chiclete fala claudete claudete fala cacetete cacetete doençante e eu banquei eu banquei eu banquei banquei demais tá certo os olhos todos mais um rampa boa pegou acho que Faca, 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 biado, faca. Faca, faca, faca. Tá rampa, rampa, rampa. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ué. Não, marca. Goga essa arma, mano. Goga a arma. Cadê o Ayrton, mano? Que resenha do caralho, mano. Sério mesmo, velho. Cadê o Ayrton? Cadê o Ayrton? Três, hein, Ayrton? Três, hein? Ele quer vingar os amigos dele. Ai, caralho. Mas é possível. E agora que eu tenho o parafal? E agora que eu tenho o parafal, senão? Eu vi o que que eu faço. E aí, tudo bom? Beleza? A arma não chega. Boa cabeça. E aí. Tá, bichiquinho? Chega perto da cidade. Da voz parada pra ele. Boa cabeça. E aí ele morreu já na cante. Não, não, não. O que que eu tomei na cante? O, o, o... Mão não. O que que eu tomei na cante? O que que eu tomei na cante? Não, não. Gostaram? É claro. Se perderam a parte da base de... Ah, uai! Uai, então! Que filha da puta, mano. Vamos lá pro seu pai. Aqui, ó. 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 Ah! 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 Que ruba tá com o trabalho de uma... Ah! Ele veio em estris! Prometeu e cumpriu! Vamos lá! Caralho, mano! Ele eleve com o acelerador. Caralho, que pena. Quatro, 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 quatro! Ah, mano. Cinco cara B, pô. De quatro, o que é bom. A minha assistência eu peguei. Vamo lá pra ficar atrás. Vai ele. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Uh! Quatro, né? O cara vai roxar aqui, ó. Ah, hoje tu não precisa se mexer não, bicho. Tô sério mesmo. Pareceu uma foca. Nossa. Eu me sinto foda. Pintou, pintou. Mano. Cara, é muita noção, mano. É muita noção, pai. Aí, tu foi cinco. Aí, tu foi cinco. Mano, é muita noção. Meu Deus do céu, é muita noção, cara. É muita noção. Não tem como não, cara. Cinco facadas, mano. Eu sou rica. 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 Legenda por Sônia Ruberti